Conforme o disposto na Lei Complementar Estadual 59-2001-AVOS, Organização e Divisão Judiciária de Minas Gerais, é correto afirmar que a responsabilidade civil decorre de ato omissivo ou comissivo, doloso ou culposo que resulte em prejuízo ao erário ou a terceiros. Analisando a questão, você responde, verdadeiro ou falso? O gabarito é verdadeiro. Artigo 276 A responsabilidade civil decorre de ato omissivo ou comissivo, doloso ou culposo que resulte em prejuízo ao erário ou a terceiros.